Certo? Bem, vimos várias situações, mas tem mais alguns destaques para fazer. Existe muito popular o uso do comando recortar e colar dentro do Windows Explorer para mover arquivos. Por que eu digo que é muito popular esses comandos? Porque tu imagina uma prova cobrando o seguinte, que tu pressionou, olha a situação, que tu selecionou um arquivo e pressionou CTRL X, CTRL X, CTRL X é tecla de atalho para o comando recortar. Aí tu foi no destino e pressionou CTRL V, que é tecla de atalho para o comando colar. Então, se tu aplicou CTRL X na origem, selecionou o arquivo e pressionou CTRL X, foi numa pasta de destino e pressionou CTRL V, quer dizer que tu aplicou o comando recortar e colar. E se foi recortar e colar, move o arquivo, move o arquivo, não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Olha lá a ideia, então, recortou e depois colou, moveu o arquivo, ele sai da origem e passa a constar no destino. Isso porque recortar e colar tem como resposta que move o arquivo, não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Então, o CTRL X, CTRL V, o recortar e colar move. Outra situação que nós podemos indicar também, acompanhe. Vamos imaginar que a prova indicou o uso desses comandos, o copiar e o colar. A tecla de atalho para o comando copiar é o CTRL C e a tecla de atalho para o comando colar, como tu já sabe, é o CTRL V. Então, se tu selecionar o arquivo na origem e pressionar CTRL C, depois tu vai no destino e pressiona CTRL V, tu está aplicando o copiar e colar. Portanto, nesse caso, a resposta é que vai copiar o arquivo, isto é, ele vai ser mantido na origem e vai ser criada uma cópia idêntica para ele no destino. Porque copiar e colar é CTRL C e CTRL V, copia o arquivo, mantém na origem, cria uma cópia idêntica no destino. Então, temos também essas situações. Muitas vezes a prova cobra que tu selecionou o arquivo e pressionou CTRL C, depois foi no destino e pressionou CTRL V, aí foi o copiar e colar que obviamente copia o arquivo, mantém na origem, cria uma cópia idêntica no destino. Não importa, nesse caso, se é a mesma unidade ou unidade diferente. Regrinhas básicas aí.